Saudações peregrinos, sejam bem-vindos ao Portugal Medieval, o melhor canal sobre a Era Medieval. Podem me chamar de Beto, sou heraldófilo e arauto deste canal, e com você, um admirador da Era Medieval. A Ordem dos Cavaleiros Templários, esse nome é bastante conhecido pelos nossos peregrinos, seja por filmes, livros, séries de televisão e até games. Contudo, vocês sabiam que eles não eram a única ordem monástica militar da Idade Média? Hoje, em nosso vídeo, vamos apresentar mais quatro ordens militares que talvez você nunca tenha ouvido falar. Espero que gostem. Quanto aos Cavaleiros Templários, não se preocupem, estamos produzindo um material e logo logo teremos aí um vídeo sobre essa incrível ordem. Se você acha que esse vídeo merece um like, nós agradecemos imensamente, vai ajudar o nosso canal e vai nos incentivar a produzir mais vídeos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e compartilhe com seus amigos. E agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Música 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 A Ordem Militar e Hospitalar de São Lázaro de Jerusalém, ou também conhecida Ordem de São Lázaro. Registros contam que a Ordem de São Lázaro teve sua origem em 1098, em face de um hospital para leprosos, fundado por cavaleiros cruzados, na cidade de Jerusalém. Inicialmente, prestava unicamente atendimento hospitalar aos acometidos pela lepra. Porém, com a chegada de cavaleiros de outras ordens acometidos pela doença, veio a se tornar militarizada. Estes guerreiros, mesmo doentes, voltaram a empunhar armas e a participar de batalhas. Podemos destacar a participação da Ordem nas batalhas de La Forbie, em 1244, e Almançora, em 1250. Fundaram por toda a Europa as Casas de Lázaro, hospitais que atendiam os acometidos pela lepra. Sua insígnia, a Cruz de Malta, em Sinopoli. Música Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém Criada em 1099 como ordem religiosa pelo primeiro rei de Jerusalém, Godofredo de Bulhão. Contando com o contingente inicial de 50 cavaleiros, cuja missão seria a mais sagrada de todas, proteger o túmulo sagrado de Cristo. Somente em 1103, Balduíno, irmão de Godofredo, confirma a ordem como militar, exigindo votos de obediência e castidade de seus integrantes. A conversão em ordem militar se dera pela falta de estrutura do reino de Jerusalém, visto que não tinha recursos suficientes para manter exércitos mercenários. Desta forma, foi possível formar um exército disciplinado e motivado pela fé, totalmente leais a uma missão sagrada. Sua insígnia, a Cruz de Jerusalém. Música Ordem de Calatrava Criada em 1158 pelo priocisteciense Raimundo, o qual reuniu monges, cavaleiros e soldados para defenderem a vila fortificada de Calatrava das Incursões Mouras. A classe guerreira da ordem, por não aceitar o comando vindo de um abade, conseguiram perante o rei castelhano Sancho III a autonomia como ordem militar, com bases e fundamentos da ordem templária. A partir de 1487, os reis de Castela passaram a gerir a ordem como grão-mestres. A ordem foi extinta em 1838 com o confisco de suas propriedades. Sua insígnia, a Cruz Florente, em Góles. A ordem de São Bento de Aves, ou Ordem de Aves, ou ainda Milícia de Évora, fundada em 1175, sua sede era na cidade de Évora. A ordem fora originalmente uma ramificação portuguesa da ordem de Calatrava. Em 1385, tornou-se independente com a ascensão de Dom João I ao trono de Portugal, sendo seus membros dispensados do voto de castidade. Os grão-mestres desta ordem eram sempre nomeados entre pessoas de confiança do rei de Portugal, e, desta forma, detinha a lealdade dos cavaleiros desta ordem, o qual participaram fervorosamente de batalhas em favor da coroa. Sua insígnia, a mesma da ordem de Calatrava, mas em esmalte sinopla. Legenda Adriana Zanotto